Quando vides acontecer essas coisas, ficai sabendo que o reino de Deus está perto. Queridos irmãos, nós ouvimos mais um evangelho onde o Senhor nos coloca atentos aos sinais da sua volta. A volta de Cristo não será algo que pegará os seus eleitos de surpresa, aqueles que estão atentos a Deus, aqueles que estão abertos a Deus, porque os sinais acompanham a presença de Deus. Jesus aqui vai colocar-nos atentos aos sinais. Olhai a figueira e as outras águas. Quando vides que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Jesus aqui compara com a atenção do agricultor. Eu não entendo muito bem de agricultura, embora eu sei que Jatai é uma cidade voltada à agricultura, que tem grande peso, o cultivo de grãos na nossa cidade. Um bom agricultor, ele precisa estar atento a cada etapa do processo do plantio. Ele precisa ter o cuidado. E por que a atenção? Porque o cuidado, se ele perder o cuidado de um processo, ele pode perder muita coisa. Então, a atenção aqui que Jesus pede ao broto parece algo insignificante, porque o broto ainda não é nem a folha, ainda não é nem o fruto, é o broto. É um sinal daquilo que ainda está acontecendo. Então, assim como é preciso uma atenção para observar o broto, assim também é preciso uma atenção com os sinais que Deus coloca em nossa vida. Os sinais sempre mostram a proximidade de Deus. Os sinais antecedem ou apontam a proximidade de Deus na nossa vida. Meus irmãos, nós precisamos estar atentos aos sinais de Deus. Porque assim como o agricultor não pode deixar despercebidos os sinais, senão ele pode perder algum processo e perder ainda o resultado. Assim também na nossa vida, nós podemos perder muitas coisas, porque nós não estamos atentos aos sinais de Deus. Deus fala conosco. Deus sempre fala. Deus sempre dirige a nossa vida. Mas Deus dirige através dos sinais. Muitas vezes nós queremos que Deus seja claro. Mas a clareza não vem de Deus. A clareza vem da nossa observação. Assim como alguém precisa estar atento ao broto, assim também nós precisamos estar atento aos sinais de Deus. E meus irmãos, quando nós realmente queremos ouvir a Deus, nós estamos com o coração aberto. Quando nós queremos ouvir Deus falar conosco, nós podemos escutar até mesmo Deus falando conosco na natureza. Um sinal, um pássaro, uma pessoa que vem e dá uma palavra para nós. Quantas vezes, quantas vezes na minha vida, eu percebi os sinais de Deus nas coisas mais simples. Às vezes eu estava me preparando para uma missão, estava rezando, pedindo para Deus uma palavra. Estava indo para a missão, ainda não tinha nada, uma direção daquilo que eu iria falar. Mas eu estava em oração. Enquanto Deus não fala, a gente permanece na escuta. A gente permanece na oração. E qual é a importância da oração? Para a gente não perder a sensibilidade. Se a gente para de rezar, a gente começa a nos encher das coisas, nos encher das preocupações. E esse encher de preocupações, encher das coisas da vida, vai nos fazendo despercebidos das coisas de Deus. E exatamente quando Deus manda o sinal, nós não captamos esse sinal. E eu, muitas vezes, eu percebi isso. E de um modo especial, quando eu não tinha ali ainda uma palavra, uma direção, eu estava no ônibus indo para fazer uma pregação. E, de repente, eu estando ali rezando no meu coração, sentado no ônibus, lotado de gente, passa um carro, encosta no ônibus. E ali, tocando uma música alta, e exatamente quando eu começo a prestar na letra da música que estava tocando naquele carro, aquela carro, aquela música estava dando uma resposta daquilo que eu estava perguntando. Parece algo muito simples, mas Deus fala conosco. Quando nós queremos ouvir, nós entendemos. Quando nós não queremos ouvir, pode descer Deus, Jesus, os doze apóstolos, pode aparecer na nossa frente, a gente não vai entender. Quando a gente não quer entender, quando a gente está teimando numa coisa, quando a gente já tem uma resposta na nossa cabeça, a gente não vai entender as respostas de Deus. Deus fala, mas será que nós estamos abertos aos sinais dEle? Muitas vezes tem gente que fica esperando Deus falar. Mas, na verdade, a pessoa não está esperando Deus falar. Ele está esperando Deus provar. Está esperando que Deus coloque os sinais dEle, a palavra dEle, a palavra dEle imponha sobre a realidade, sobre os acontecimentos. Tem gente que diz, se me acontecer isso, eu vou entender que é a vontade de Deus. E aí, de repente, acontece. Ou, às vezes, não acontece. Porque, meus irmãos, quando Deus já falou, já está falado. Muitas vezes, Deus já falou conosco e a gente fica procurando ainda sinal, a gente fica procurando confirmação, a gente fica procurando revelação. Será que é que Deus que tem que ficar insistindo e aumentar os sinais, ou a gente que tem que aumentar a nossa escuta, a nossa percepção de Deus, a nossa sensibilidade de Deus? Meus irmãos, Jesus está dizendo que é preciso que nós aumentemos a nossa atenção. Deus não deixa de falar conosco. Só que, muitas vezes, a gente não percebe. Somente depois, quando as coisas passam, nós olhamos para trás e a gente fala, Nossa, aconteceu isso, aconteceu isso. O fulano já tinha me falado isso e eu não prestei atenção. Eu não quis ouvir, eu não quis ver. E aí, nós entendemos, Deus estava comigo no caminho. Deus já estava me mostrando, Deus já estava me apontando. Mas, talvez, eu não queria, eu não tinha força, eu não tinha coragem para encarar os sinais de Deus. Meus irmãos, assim como o agricultor precisa estar atento aos sinais para não perder o resultado do seu trabalho, assim também, se nós não entendermos os sinais de Deus, nós podemos perder muita coisa. E nós temos perdido muitas coisas porque nós não estamos atentos aos sinais de Deus. Nós não estamos atentos a esse Deus que se aproxima de nós, que coloca para nós um sinal da sua presença, um sinal da sua palavra, um sinal da sua direção. Que nós possamos abrir o coração para esse Deus e que Deus nos encontre despertados para entender os sinais da sua vontade na nossa vida. Amém.